Oi gente, eu sou a Corujita, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e passa aí no meu canal também que o link tá aí na descrição. E agora, bora pro vídeo! Caramba, olha o que eu acabei de encontrar, é o Dametucosita! Será que ele faz aquela dança dele que é Dametucosita? Nossa, mas isso é tão 2016, já deu né? Ai, beleza! Galera, hoje nós vamos ter uma aventura incrível com personagens novos que eu nunca trouxe aqui no canal, que são os PJ Masks, galera! Vamos ter a Corujita e o Menino Gato, vai ser uma aventura hiper mega blaster irada de ciclo de beijo, galera! Então, eu fiquei sabendo que a Corujita está um pouquinho triste porque ela não sabe onde o Menino Gato está e ela está lá no aeroporto, então bora pra lá, mano! Tá, cadê? Estamos chegando no aeroporto, eu acho que o aeroporto deve ser por aqui, temos que entrar nesse interior. Nossa, se adoro! Olha os motoqueiros, eles são bem perigosos! Uau! Legal, legal! Tá, o aeroporto está mais ou menos por ali, parece que a gente está chegando aqui no aeroporto. Uau, olha que loucura! Tá, a Corujita! Será que ela tá por aqui? Olha, aqui tá pra explodir... Corujita, você está aqui dentro desse galpão? Ai, galera, parece que a Corujita não está por aqui, será que nós vamos encontrar ela? Ah, Corujita, cadê você? Uau! Calma aí, eu não posso chegar muito perto porque deve ser uma espécie mihara. Mas ali tem um incrível Hulk com um cone na cabeça. Ah, garoto, você acha que eu não te vi? Ai, droga, melhor eu fugir do Hulk. Ai, caramba! Vem aqui, garoto, vem aqui! Hulk, você... O que você está procurando? Toma! Toma, Hulk! Não faça isso, eu quero te ajudar, garoto. Calma, calma! Você não está com raiva e... Não, vai roubar minha moto, não! Não, 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 eu quero te ajudar! Vai roubar minha moto não, maluco! Sai da moto, sai da moto! Ah, mas só daí, garoto! Você vai querer me matar, eu não quero subir aí porque... Você entendeu que eu não quero... Tá, então vamos lá então. Aonde está a Corujita, senhor Hulk? Aqui, ó! Não, eu não vou cair! A Corujita está ali na frente, na pista de pouso, olha lá, lá, está andando lá. E o que você está fazendo aqui? Eu estou te ajudando, né, garoto? Eu sou o Hulk, cabeça de cone. Beleza, Hulk, valeu! Ainda do que, garoto? Galera, olha que bandeira, pessoal! Encontramos o Hulk com a cabeça de cone, eu nunca tinha visto isso na minha vida, que loucura! Só no canal Brick Games para você ver esse tipo de coisa maluca. Mas cadê a Corujita? Corujita! Galera, encontramos ela batendo no seu carro! Corujita! Oi, quem é você? Eu sou o Brick e eu sou muito seu fã! Eu adoro os PJ Masks! Ah, eu estou um pouco triste hoje, viu? Mas por que você está triste com o Hulk? Não, porque eu estava tentando aqui encontrar um menino gato! Porque assim, sabe, eu sou muito apaixonada por ele. Só que eu não estou conseguindo, né? Ah, entendi. Ah, enfim. Mas calma, o menino gato é o azul, né? Isso! Você conhece ele? Você também é fã dele? Eu sou, eu adoro o menino gato. Espera, ele deve estar, já sei, no parque de areia. Gatos adoram areia, eles não gostam de tomar banho, então eles se limpam com areia, né? Verdade, faz todo sentido. Quer dizer então que você vai me ajudar a encontrar ele? Com certeza, Corujita! Eu vou te ajudar a encontrar e eu fiquei sabendo que você é apaixonada por ele. Eu sou apaixonada por ele. Quando eu encontrar ele, eu vou querer dar um beijinho nele. Galera, a Corujita é completamente apaixonada no menino gato. Eu não sabia que tinha esse crush no desenho, mas pelo visto aqui no GTA V tem. Então bora acompanhar essa aventura entre eles dois e ver se é com eles que vai rolar o ciclo de vida do beijo. Corujita! Oi! Vamos indo, eu acho que você consegue subir na minha moto do Free Fire. Olha, gostei da sua moto, viu? Muito bonita. Gostou? Galera, aí nos comentários eu quero que vocês coloquem uma nota de 0 a 10 para essa minha moto do Free Fire, beleza? Então vamos indo, Corujita! Não! Olha só, vamos procurar bastante areia, certo? Porque o menino gato, ele adora areia porque ele é um gato. Caramba, Corujita, a sua asa é muito grande. Você viu? Tem que tomar cuidado para a gente não sair voando aqui, né? É verdade. Essa sua moto é muito rápida. Caramba, a sua moto é muito potente, viu? Obrigado, Corujita. É uma das melhores motos do GTA. Ela veio diretamente do Free Fire. Você já jogou Free Fire? Eu já, é bem legal. Só que eu sou bem ruim. Eu também sou um pouquinho ruim. Então tamo junto. Caramba, olha só, a gente pode seguir a Everest da Patrulha Canina para ver se ela está indo em busca do menino gato também. É verdade, é uma ótima ideia. Ei, Everest, você sabe onde está o menino gato? Ah, parece que... Eu não sei não! Não sabe, Everest? Ah, tá bom, obrigado. Desculpa, desculpa atrapalhar. Ai... Olha só. Eu não faço ideia de onde a gente pode ir para encontrar o menino gato. A gente já está no lugar que tem mais areia aqui no mapa. É mesmo. Talvez... Talvez a gente possa encontrá-lo... Ah... Na praia! É, na praia! Se a gente for na praia, lá é o lugar onde tem mais areia, né? Na praia? É verdade! Na praia tem muita areia! Beleza! Eu acho que talvez, na praia, nós possamos encontrar o menino gato para você beijá-lo. Vamos lá, então. Uou! O menino gato! Eu achei ele! Calma! Ele está ali, ele está ali! Ele vai fugir e a gente vai ter que entrar numa aventura em busca do menino gato. Parece que ele está selvagem. Vamos ter que ir em busca dele. Ele vai sair correndo da gente, tentando se esconder. E nós vamos ter que ir em busca dele e tentar pegá-lo. E descobrir o que aconteceu com ele para ele estar fugindo, né? Mas cadê ele? Eu perdi ele de vista. Eu não vi ele em nenhum momento. Uau! Ele está lá embaixo! Ele está lá embaixo! É ele? Vamos! Ai! É ele, é ele, é ele! Cuidado! Você criou ele? Cuidado! Eu não consegui vê-lo! Eita! Eu estou vindo! Ai, eu estou vindo os miados! Ai, meu coração! Corujita! Você já assistiu o Zootopia? Eu não! Então, no filme Zootopia, os animais viram selvagens. E eu acho que foi isso que aconteceu com o menino gato. Sério? Mas se eu dou um beijinho nele, será que ele não vai se apaixonar por mim? Eu acho que vai! Então você tem que tentar... Para você segurar ele! É! Eita! Ele passou para cá! Ele está voando no carro! Você viu? Eu vi, Corujita! O carro dele é muito radical! É, só que a gente é tão devagarzinho, né? Sim! Como é que a gente vai pegar ele? Eu não sei! Eu acho que ele já pode vir falar com a gente, né? Já está há mó tempão fugindo! Não faz nenhum sentido isso! Onde ele está? Onde ele passou aqui, olha? Menino gato! Vem aqui! Menino gato! Menino gato, eu encontrei sua amiga, Corujita! Sai daí! Menino gato! Gato! Ai, como é lindo! Menino gato! Desculpa! Oi, minha linda! Você está usando o meu rabo? Ai, você está muito lindo! Galera, olha isso! Nós conseguimos encontrar o menino gato dos PJ Masks aqui no GTA! Então nós temos... Nossa, fomos atrasituados! Nós temos o menino gato e a Corujita já! Que são dois personagens, os dos mais legais aí dos PJ Masks! Eu estou muito feliz porque a gente encontrou eles! Eu estava muito ansioso! E agora, bora ver se a gente vai conseguir fazer eles darem um beijinho! E aí, galera? Galera, nada! Eu sou o PJ Masks! Eu sou o PJ Masks, cara! Você tem que me chamar de PJ Masks! Claro que não! Eu sei que o seu nome é Menino Gato! É, você é um menino gato! Você é tão gato! Assim eu fico com vergonha de você! Olha aqui, Menino Gato! Eu vou me declarar pra você, tá? Eu vou me declarar pra você que você é o meu crush! Toda vez que eu vou dormir, eu não paro a pensar em você! Eu queria saber! Menino Gato! Eu queria saber! Levanta! Olha pra ela, Menino Gato! E aí? Levanta, Cu! Levanta, Malu! Não vai ver, Tino! Eu tô me declarando aqui pra você! É, gente! Calma, amorzinho! Menino Gato, você tem que respeitar o amor das pessoas! Ela tava se declarando pra você! Menino Gato, fica quietinho! Porque você não viu? Ele me chamou de amorzinho! É um amorzinho, sim! Ai, caramba! Ela é bem iludida também! Tá, olha só, Corujinho! Não fala assim dela! Ai! Ai, bateu na sua mulher! Ai, não me bate! Não, aí, ó! Rodopeia! Tá, olha só, gente! Eu quero ver a declaração que a Corujita vai fazer para o Menino Gato! Ó, ó! Eu vou até abaixar aqui, viu? Como eu tava falando, não se passava uma noite que eu não parava de pensar em você! Eu ficava imaginando, assim, a gente se casando, sabe? O meu sonho era casar no lar, sabe? Na praia, assim! Aham! Você aceita se casar comigo? É, você aceita ser nosso pai? Ah, peraí! Eu nem sei se você quer casar comigo, né? Olha! Olha como eu sou bonita! Olha, minhas asas! Você é muito bonita e estilosa! Eu acho que a gente poderia, assim, ir para a praia se casar! Mas esse garoto vai junto? Ele tem que ir, né? Ele que me ajudou a encontrar você! É claro que eu vou! Ah! Eles se beijaram! Não, não acredito nisso! Nós conseguimos! Primeiro bem! Eita, peraí! Tá vindo alguém aqui, hein? Alguém quer acabar com a gente, galera! Ai, meu Deus! Não! São as pessoas que querem... Essas pessoas não vão estragar o meu casamento! Calma, gente! Calma, gente! Olha só! Menino Gato, fala um pouquinho mais alto! Você está falando muito baixo! E, pessoal! Vamos indo para a praia! Quer dizer, vocês querem se casar? Não tem problema na voz, viu? Respeita! Tá! Vocês querem fazer o que agora que vocês deram o primeiro beijo e estão completamente apaixonados? Quero fazer o meu casamento! E aí? Eu acho que aqui na frente tem um helicóptero, né? E aí eu queria ir para a praia agora! A gente poderia pegar um helicóptero! O seu sonho, Corujita, é casar na praia? É o meu sonho! Mas entendeu não? Ela está falando de mais tempo! Que legal! Galera, o sonho da Corujita é casar na praia! Então agora nós vamos pegar este helicóptero da Sky e vamos levar os PJ Masks para a praia para fazer o casamento e eles fazerem mais ciclos de vida do beijo! Galera, subam aí! Eu vou dar uma subidinha e vocês subem aí, ó! Sobe aí no helicóptero! Esse helicóptero da Sky é muito incrível! Cuidado, Corujita! A Corujita entrou, entrou! Beija! Uau! Que incrível esse helicóptero da Patrulha Canina! Eu adoro Patrulha Canina! Vocês conhecem a Patrulha, PJ Masks? Eu conheço a Patrulha Canina, é bem legal! Eu não gosto muito porque eu sou cachorro, né, meu irmão? Você é gato, né, cara? Não, eu sou gato, eu sou gato! Eu não quero que eu casse com cachorro! Fala a verdade, você não é um cachorro, né? Não, eu sou... Você é um gatinho! Isso, eu sou um gatinho que tem sete vidas! Uau! Então, se você pular desse helicóptero, você vai ficar vivo? Ah, não... Não faça isso! Não faça isso! Ah, tudo bem, eu só estava brincando! Mas tudo bem, pessoal, estamos quase chegando na praia! Eu vou usar o nitro do helicóptero da Sky! Vamos embora, galera, estamos chegando! Pula, galera, pula! Pula! Uau! Caí em pezinho! Você é um deus! Eu sou um deus! Tá, agora, galera, vamos ir ver se eles realmente vão se casar agora no GTA V! Eu achei bem rápido, né, esse ciclo de vida, porque eles acabaram de se conhecer, acabaram de se beijar, quer dizer, eles já se conheciam, mas eles acabaram de dar o primeiro beijo e já querem casar! Mas tudo bem, né, a Corujita ama muito o menino gato! Ah, cadê vocês, galera? Ai, cadê vocês, galera? Hã? Alalala! Uau! Eu sou o padre! Pode vir, pode vir! Pera aí, cadê o pai da noiva? Porque tem alguém que tem que trazer ela, tem um pai dela, eu não vou casar! Não, vem vocês dois juntos! O casamento é assim, em cima da hora, não tem isso! Não, eu tô com isso, que o meu sonho nem era com o meu pai da noiva, meu sonho é casar com você, menino gato! Mas eu queria que o pai dela aparecesse, eu queria que era uma cerimônia de hoje! Olha só, menino gato e Corujita, calem a boca! Eu vou fazer a cerimônia, marido e mulher! Vocês dizem... Ai! Eu tô com o padre do nosso padre! Olha só! Eu estou com o meu casamento! Gente, vocês não podem discutir no altar! Tá bom? Deixa isso pra depois de casados! Olha só! Vou explicar uma coisa pra vocês! Vocês ficariam com o outro na morte, na doença, na riqueza, na pobreza, no fracasso, no sucesso? Claro! Não, sim! Outro momento da minha vida! Cada segundo! A cada momento, a cada incêndio, a cada segundo estaremos juntos! E se você... E se o menino gato perdesse tudo que ele tem? Todo dinheiro, o iPhone... Uau! Ele está sendo possuído! Tudo que ele tem, Corujita, você continuaria com ele? Se o menino gato vira um velho muito, mas muito feio, Corujita, você continuaria com ele? Não, claro! Claro, padre! Então... Jamais, eternamente! Beleza! Então, é isso! Eu vos declaro marido e mulher! Marido e mulher! Pode beijar a noiva! Uau! Galera, eles estão se beijando pela segunda vez no ciclo de vida, galera! Eles estão casados e isso é muito, mas muito legal, mano! Sério mesmo! Ih, caramba! Eles não estão parando, galera! Eita prela! Mas beleza! Já deu, já deu, já deu, já deu, já deu! Já deu, galera! Ai, meu Deus! Ele deu um beijo expositivo! Ah, bagulho de ativo! Eu tô tão apaixonada! Você quebrou os enfeites! Não tem problema! A gente já casou, já! Nossa senhora! O material não exporta! Agora, sai daqui, garoto! Deixa eu ver a minha... Galera, galera, galera! Agora que vocês aí já estão no ciclo de vida do beijo bem avançado, eu acho que já dá pra gente ir pra bodas de prata! Bodas de prata? Exatamente! Isso daí é depois de não sei quantos anos de casados! Mas a gente pode pular todo o tempo e a gente pode fazer agora! Ai, eu tô bom! Mano, esse gato, ele é hiperativo, seu gato maluco! Ele não consegue ficar sem o macaco 47 na mão, mano! Tá bom, garoto! É que eu tô nervoso, é o meu casamento, né? Porque ele tá muito feliz, né? A gente casou! Ele tá muito feliz vivendo com a sua amada esposa! Deixa eu ver se eu perdi a calma! Ó, ó! Tá, meu gato! Nossa, que legal! Como que faz as bodas? Eu vou precisar de algum veículo pra a gente conseguir se locomover! Você tem algum aí no seu bolso, menino gato? Ah, fala de mim, mas quando precisa de mim, quer me usar! Ah, é claro! Galera, eu tô gostando muito desse vídeo, então você tem que ficar até o final, porque no final vai ter uma surpresa super épica! Vocês perceberam que tá faltando um PJ Masks aí, né? E eu acho que ele vai ficar com bastante ciúme depois de descobrir que o menino gato beijou a Corujita! E aí, galera, conseguiu? Entra aqui, garoto! Nossa, quantos carros ele conseguiu! Entra aí, amor! Deixa eu entrar aqui na frente! Eu tô entrando! Sai daí, menino gato! Ih, droga! Por que eu? Não deu certo! Tá, entra! Vai! Líde, líde uma trás! Você é Uber! Você é Uber, vai! Eu sou Uber! Eu sou Uber! Eu quero que... Eu sou o motorista do casal! O casal senta atrás! Tá, vai lá, ó! Minha cabeça tá pra fora! Esse carro aqui, ele tem um problema! Ele anda embaixo d'água! Isso pode ser bom! Isso pode ser bom, com certeza! Então, vamos para a Bodas! Estamos chegando aqui no lugar onde vai ser a Bodas! Que lugar lindo! Que lugar lindo! Ei, a flecha tava apontando pra lá! Que lugar lindo! É aqui, ó! Boa, lesão! Ele é um gato! Tá, tá lindo! Esse aqui foi melhor que o nosso casamento! Ui! O Verdão tá aí, o Verdão tá aí! Ele tá irritado com vocês, parece! Sai daqui, Verdinho! Sai daqui, Verdinho! Sai daqui, Verdinho! Ele tá com ciúme! Ele tá com ciúme da Corujita! Para, menino gato! Para, menino gato! É meu irmão mais novo! Ai! Isso aqui é um gato bonito! Pronto, acabei com ele, esse dinossauro, aí! Levanta, lagarto! Levanta, lagarto! Por que é que ele tava com ciúme? Eu não sei! Esse moleque tá... O moleque tá querendo acabar com o nosso casamento, amor! Calma, gente! Eu acho que ele... Ele queria... Ele gostava tanto da Corujita e... E acabou que ele ficou com ciúme do menino gato! E olha lá! Tá bem rindo! Tá bem rindo! Será que ele gostava de mim, então? Ele gostava de você, querido! Nossa! Ele tem os olhos verdes, né? É, olha lá! Ah, é! Eu tenho olhos azuis! Sou loirinho! Não, não sei! Nunca vi seu cabelo! Ai, meu Deus! Amor, amor! E se você não tiver o cabelo loiro? E seu porcareca? Ai, amor! Mas, gente, desde quando o cabelo loiro e o olho azul é sinônimo de beleza? Ah, lógico que é, né? Ouviram esse barulho? Do tabu sendo quebrado? Então, é isso, galera! Pessoal, eu espero que todo mundo tenha curtido esse vídeo! Esse vídeo foi mais, assim, engraçado, essa brincadeirinha que a gente fez aqui! Foi mais pelo humor aí! Espero que vocês tenham curtido! Até a próxima! Valeu, falou e fui! Ai, o José! Ô, ô, Alexandre! O que que foi? Vagabundo! Olha só, eu aprendi! A gente tá aqui fazendo parkour! Vou pular pra outra casa! Uou! Ai! Sabe, pai? Aprendeu aonde? Aprendeu o quê com teu pai? Ai, Alexandre! Seu lixo! A gente vai ter que procurar aqueles PJ Masks, cara! Lixo! Aprendi a fazer parkour com a tua mãe! Que isso, Alexandre? Toma aqui, então! Toma, Alexandre! Tá desafurado! Tá desafurado! A caricaria aqui é que a gente vai procurar o PJ Masks! A gente tem que procurar os PJ Masks hoje! Tá bom, mas pera aí! Eu preciso do... Pronto! Olha essas armas especiais! Você sabe como que desenha um unicórnio? Ah... Desse jeito aqui, olha! Você desenha um cavalo! E põe um chifre! Ai! Vamos procurar os PJ Masks! Olha, Alexandre! Cuidado! Cuidado dos PJ Masks! Pode buscar por aí! Tá, mas se a gente estiver por aqui, a gente vai dar uma cacetada na cabeceira com esses menores de fórmio! Ah, eles estão ali! Estão ali! Estão ali! Ah, onde é o... Meu Deus, é eles? É eles! Olha lá, os três! Deixa eu analisar eles! Aqui! Mas a vermelha não tinha asa? Ah, qual a vermelha? A vermelha não tinha asa? Ah, peraí que eu tenho... Ah! O que você quer? Eu estou fazendo! Galera, enquanto o Alexandre está malhando, vai deixando seu like, se inscreve e... Tamo junto! E comenta aí embaixo o que vocês acham que vai acontecer nesse vídeo! Ah, tá bom! Tô meio tonto, tô meio tonto, porque eu não acredito no que eu estou vendo! O que você tá vendo, Alexandre? A Corujita tá sem asas! Ela tá sem asa mesmo! Ela tinha asa, não tinha? Tinha, ó! A Corujita, ela tinha asas e o lagartixo, eles são todos do mesmo tamanho! Eu acho que... Será que são os PJ Masks de verdade? Eu acho que são os PJ Masks da Deep Web! Mas olha só, eu fiquei sabendo que aqui na cidade está tendo o aterrorizante Thomas... Quase que está sem a bolinha de papel ninho! Ó, aqui na cidade está tendo o Thomas do Trem, que é um trem muito bonzinho! Mas também, por outro lado, tem o Thomas do Trem.ex, que é do mal! E se você botar alguém no trilho, ele passa por cima, arrancando toda a cabeça... Vamos botar você! Vamos botar você! Eu vou botar aquela filha da mãe! Não! Calma, não fala assim dela! Então vamos colocar aqueles três trouxas lá, ó! Vamos colocar aqueles três trouxas? PJ Masks de bosta ali, ó! Ele não tá nem trabalhando! Olha, eu vou tacar aqui, ele entorpecente aqui, e daí eles vão desmaiar no chão! A gente pega ele, bota na caçamba de uma caminhonete e leva pro trilho do trem! Tá bom, vai jogar entorpecente neles, tipo um gás lacrimogênio! Cuidado que tem pessoa do lado lá! Oi, Xandinho! Bora chegar mais perto lá, Xandinho! Vamos, 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 vamos! Cuidado, cuidado! Baixado, baixado! Com cautela, com cautela! Vai, vai, vai! Investigação, investigação! O que que é isso? Será que eu tô ouvindo eles falando umas besteiras, mano? Vai morrer atropelada aí, Xandinho! Sai da frente, sai da frente, sai da frente! Eu vi, 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 vi! Pronto que estamos mais perto deles! Vai, 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 vai! Fica aqui mais pertinho, fica aqui mais pertinho! Nós tão falando ali, vamos, vamos ouvir o que eles tão falando! Ai, eu queria tanto que a gente pudesse derrotar alguns vilões aqui na cidade, acabar com os crimes... Ai, eu tô com uma tremedeira na minha perna! Uou, eu não acredito que pegaram duas asas! Pegaram minhas asas e estrosalharam elas, como se fossem... P, 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 penas! Ai, meu Deus do céu, quantos pistões! Mas não, 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 não! V, 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 vocês ficaram sabendo que tem o Thomas e o Triple Blacks na cidade? Eu fiquei sabendo, mas eu não sei se ele é do mal ou não! Eu acho que ele é do mal, tem medo dele! Eu tenho medo! Ah, eu gebei... Ai, eu tenho medo do borro, eles gritam se apaixonando... Ai, gente! Ai, como é ruim! Engolei bola de f tracks! Oi, Alexandre, Alexandre! Ovilão, ovilão, ovilão! Chegamos, Alexandre! Eles viram, eles viram! Não olha, não olha, não olha, não olha, não olha que eles estão pedindo fogo Meu Deus do céu, não olha, ai meu Deus, eu tô meio esgatoçado Beleza, agora a gente vai precisar de uma caminhonete pra botar a estacaçamba e levar eles pro trem do trem Eles estão desmaiados aqui Tá bom, eles estão desmaiados, é que o traje deles aguenta fogo, sabe? Aguenta, aguenta Tá, agora vamos ver Vamos botar uma caminhonete Vamos botar uma caminhonete aqui Não, vamos botar uma caminhonete aqui, meu amigo Milão, Milão, Milão Milão Vai, Milão Seu idiota Cadê agora, caminhonete, caminhonete, caminhonete Nunca vou deixar fazer nada de errado com o meu amigo Aqui, ó Olha aqui, achei, achei, achei um caminhão aqui de lixo, a gente pode colocá-los dentro Caminhão, cadê? Aqui, ó Você bota eles enterrados no lixo Eu não tô te vendo Ó, o Samu vai pegar eles O Samu vai pegar nossos gatos, vem cá Volta cá, volta cá, volta cá Aqui, 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 aqui Ó, o Samu Samu vai pegar eles Samu, Samu Não, Samu Não, vilão, 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 vilão Não Samu, larga eles, Samu, ele é meu É meu, ele é meu vilão Vai, 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 vai Vai pra lá Não Olha o que você fez Samu Samu Samu, ele, o Samu é vilão, Samu vilão Olha aqui, eu achei o Samu, vilão Aqui, caminhonete Daê, o caminhonete vai explodir, se não, dáê, dáê, dáê Ah Pronto, pronto, deixa eu tirar esse carro daqui Nossa, socorro Pronto, agora você Agora bora botar os PJ Masks Dentro desse caminhão e levar eles pro trilho do trem Beleza, amiguinho Botei eles ali deitadinhos Sobe, sobe, sobe aqui Sobe aqui pra você ver eles, sobe aqui Vocês tem que ir desde aqui Eles tão se mexendo Mas é que eles tão dopados Só estão dopados Eles tão dopados Peraí, o que você fez com o verde? O verde tá socado dentro do lixo Eu soquei com o martelo ali dentro, esse verde, desgraçado Não tá me obedecendo Agora a gente tem que dar um jeito de achar o Thomas Vamos lá, achar o Thomas.exe Pra passar com o trem por cima deles Eba Seus lixos, agora eles estão deitados aqui O meu amigo já tá ali na moita Eu vou ficar na outra moita vendo o Thomas do trem.exe Passando por cima desses otários Cadê ele na verdade? Deixa o meu amigo escondido ali Ele tá ali galera, Thomas do trem Ele atira raio lasers com um olho Nossa, ele vai matar os moleques Ele vai matar os moleques e a polícia vai vir atrás de mim Tá, agora eu só preciso esperar ele passar por cima deles Cadê ele, cadê ele? Vai voltar, vai voltar Meu Deus, é o Thomas do trem.exe Vocês estão encrencados, PJ Masks Ele tá vindo Passou por cima dele, matou todo mundo Nossa senhora Olha o que ele fez com isso Eu subi em cima do Thomas do trem Caramba Thomas do trem.exe, ele é muito maluco, cara Beleza, beleza Tá, agora eu vou ter que procurar o meu amigo Eu tenho que dar fuga da polícia Caramba Amigo, amigo, cadê? Cadê minha moto? Cadê a moto? Cadê a moto? Apareci, apareci aqui, ó Cadê a moto? Cadê a moto? Siga, 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 tá aqui, cadê, cadê, cadê Vem, Alexandre, vem, Alexandre Conta, 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 conta Cabe eu, cabe eu, cabe eu Cabe, cabe, sobe na garupa Olha a polícia ali na frente, tá vendo? Mete bala, mete bala Toma Bala, bala, pronto Vamos parar A gente tem que dar uma fuga nesse gambé Toma Vai, 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 cadê Nossa, eles são muito polícia, muita polícia Bola de neve Eu já sei o que eu vou fazer Eu já sei o que eu vou fazer Peraí, deixa eu achar Cadê minha arma, mano? Nossa, a gente é procurado A gente é procurado porque a gente acabou com os P.K.Masks Caramba, que aventura louca Galera, deixa seu like, se inscreve no canal E ativa o sininho pra receber notificações de vídeos novos E também confere o canal do Alexandre E ao Gilmo da Igames Valeu, até a próxima e fui, falou Valeu, galera, fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto